Salve galerinha do meu canal de YouTube, como é que vocês estão, o final de ano tá chegando Nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas pra você ter um 2022 melhor Essas 5 dicas não é somente pra você ter um 2022 melhor Essas dicas são pra vocês serem consistentes pro resto da vida Praticamente os passos que eu sigo toda virada de ano Eu sigo esses passos, eu reflito sobre isso e eu tento executar o máximo essa rotina Pra que eu chegue sempre no final de um ano vitorioso, beleza? E hoje eu vou compartilhar essa dica com vocês depois da vinheta Play! E é isso aí rapaziada, mas antes de eu compartilhar essa dica, o que você tem que fazer? Compartilhar o vídeo, se inscrever, principalmente se inscrever no canal Você tem que se inscrever no canal, ajudar o Marcelão a chegar a 1 milhão de inscritos A gente tá caminhando, então já se inscreve aí, manda pra todo mundo se inscrever também Já comenta aqui embaixo se você tem mais alguma dica Dicas sempre são muito pessoais, né? Eu tenho 20 anos de mercado, faço milhões mensalmente hoje no mercado Então eu acho que hoje eu tenho autoridade pra poder tá passando algumas dicas pra vocês E é isso que a gente faz aqui Bom, primeira dica é o seguinte, cara, muita gente entra no mercado A dica número 1, né? A dica número 1, planejamento financeiro Muita gente entra no mercado e o cara só quer saber de entrar e colocar ali seus 5 dólares, 10 dólares E sair operando de qualquer forma É muito importante toda virada de ano, né? É importante pra que você... Eu diria que toda virada de ano é quando você tem a oportunidade de começar um ano melhor Se você teve um ano de 2021 sem organização, sem um planejamento Você tem que entender que a máquina do mercado é o seguinte Desde quando eu comecei no mercado Eu particularmente lutei muito por uma coisa Que era chegar um dia a me expor pouco e ganhar o suficiente pra viver de mercado Então uma baixa exposição me permite viver de mercado É isso que me mantém saudável Se você tá no estilo hoje Se você hoje não tá no perfil de se expor pouco e ganhar o suficiente pra viver Com certeza você tá no perfil de ganhar gordura É aquele perfil que você precisa ganhar gordura Você precisa ter volume pra poder um dia se expor e viver tranquilamente Sem estar ali colocando aquele capital em risco Então imagina, eu tenho um montante Se eu pegar aquele montante que eu tenho e colocar em alto risco todo mês O meu mês vai ser uma adrenalina Quando vocês veem o Marcelão batendo 600 mil, 700 mil, 800 mil, 1 milhão na boleta Não quer dizer que eu coloquei ali 5, 6, 10 milhões de risco Eu coloquei um valor proporcional E esse valor proporcional é condizente com o risco que eu tenho do volume total E é isso que a gente tem que entender Ter essa noção de gerenciamento Essa noção que você tem que administrar bem o seu capital Com rotina de aporte, um planejamento financeiro Sabe, às vezes aquela pizzazinha, um cafezinho que você tá tomando demais Eu defendo aquela ideia Que você não deve cortar cafezinho nem pizza Porque isso tem que fazer parte do seu dia a dia Se você gosta, isso tem que fazer parte Você não deve cortar prazeres pra poder economizar E sobrar um no final do mês Mas o que eu quero dizer é que você precisa ter melhores rotinas Pra você chegar num aporte Pensa naquilo Qual foi a primeira vez que você conseguiu depositar na corretora? Então você tem que ter aquele mesmo bom hábito Que te fez fazer o primeiro depósito Você tem que ter aquele mesmo bom hábito Pra que aquele depósito vire uma rotina Pra que você possa fazer aportes E com esses aportes você possa operar com responsabilidade E com isso você conseguir fazer a sua conta crescer e crescer e crescer E no final dos 2022 você tem um balanço positivo É importante você chegar no final do ano e entender Pô, eu comecei o ano com X e eu tô terminando o ano com Y Então significa que eu tive um crescimento Então é muito importante você chegar no final daquele ano E entender esse crescimento Entender o quanto você cresceu Então a questão do planejamento financeiro Ela é muito importante E um planejamento financeiro pra você colocar no mercado Pra você começar no mercado Você começa... Eu não tô falando de muita grana Você pode começar com 10 dólares Vai colocando 15 Outro mês você coloca 20 Outro mês você coloca 30 Depois você coloca 40 E por aí vai Fez uma sobra Joga no mercado Fez uma sobra Joga no mercado E opera com responsabilidade É assim que você vai fazer a sua conta crescer Então se você quiser chegar no final do ano Com uma conta bacana Com um dinheiro legal Mais pronta ainda pra poder operar Com mais experiência e mais dinheiro Porque o dinheiro te traz experiência Eu só cheguei no nível que eu cheguei hoje Porque eu comecei a operar extremamente pesado Então é importante você criar essa rotina Chegar no nível profissional Já começa um ano já Traçando um planejamento Entendendo quanto você pode aportar Quantas vezes você vai aportar O que você vai fazer no dia a dia Pra ter mais essa sobra de dinheiro Porque a conta tem que fechar positiva Segunda dica do Marcelão aí É a seguinte Escolher bem os ativos E o mercado que você vai operar A partir do momento que você escolheu Já tem ali uma boa rotina de dinheiro Já tá legal Já tá conseguindo fazer um aportezinho Pode ser 30 dólares, 20 dólares Mas já tá fazendo E é isso que é importante Pra você não jogar tudo isso fora É importante você escolher bem o mercado Ou os ativos que você vai operar Por quê? Tem tipo de mercado Que não tá no perfil do cara Não tá no perfil Eu sinto dizer que o Forex Ele é democratizado O Forex todo mundo consegue operar Todo mundo consegue negociar Sem se preocupar tanto com horário Porque o mercado do Forex É 24 horas por dia Você não precisa se preocupar tanto com horário Com a paridade que você tá operando Escolher uma paridade foda, bacana Você consegue dar conta daquilo A gente explica muito isso Sobre esse comportamento nos vídeos Então o Forex a gente proporciona isso De você operar ali o tempo todo Mas tem mercados mais específicos Que você tem que tomar cuidado Pra você não tá perdendo muito tempo Às vezes o cara quer operar mini Ele quer operar HK50 Ele quer operar um índice, por exemplo E ele não tem aquela condição do tempo Do timing, né cara? O cara quer operar gráfico de um minuto Aquela coisa corrida Então você tem que entender o teu perfil Aí você vai lá Pode se arriscar um pouquinho mais Operando um gráfico de M1, por exemplo Você não tá com tempo O tempo é um pouco mais caro Você trabalha fora Você tem suas rotinas Talvez seja mais interessante Você começar a aplicar no Forex Até porque eu tenho uma diferença, né cara? Forex, pra quem tá começando a operar Pra quem tá começando no gráfico O Forex ele é perfeito Porque o Forex ele tem volume e volatilidade Então com o Forex você consegue traçar o melhor estudo Você consegue aguardar as melhores posições Se você tem um take, se você tem um stop Você consegue ver com mais tranquilidade O mercado respondendo as regiões O mercado chegando Então você tem um timing melhor Pra você se desenvolver, entendeu? Então o Forex ele é perfeito pra isso E sobre a questão de escolher mercado Tem uma coisa que eu falo no método 5Mate Que é mais ou menos assim Eu costumo dizer assim Tem dois tipos de perfil Tem o perfil do cara que ele já tá no nível De diversificar a carteira, entendeu? Tem variado os tipos de mercado E tem um cara que não tem muita grana Vamos falar daquele cara, por exemplo Que não tem nem mil reais Mas ele já quer operar Isso quer dizer que o mercado não é pra esse cara? Não Isso quer dizer que possivelmente Seja mais indicado pra esse cara Que tem pouca grana Focar em um mercado, entendeu? Do que pegar aquilo e sair dividindo Já que é pouco dinheiro, né? Ele pode pegar aquele pouco dinheiro que ele tem Focar em um mercado, por exemplo, operacional Como o Forex Ou operar ali, por exemplo, uma paridade muito forte Que nem o Shao SD Que proporciona grandes lucros, né? Ou até mesmo operar ali um Shao SD Então entender o perfil é extremamente importante O que eu quero dizer com isso? Se você é um cara que já tem uma grana maior Por mais de mil reais, por exemplo Dois mil, três mil, quatro mil Você é aquele cara que já pode escolher mais tipos de mercado, entendeu? Tipo mercado de ações Já pode escolher algumas coisas ali em renda fixa Já pode separar uma parte ali pra você mesmo Operar, você consegue fazer uma divisão melhor de porcentagem Se você não tem um capital muito grande ainda Talvez seja melhor você concentrar a sua atenção E a sua energia em aumentar aquele capital Com boas rotinas E boas práticas Em um determinado tipo de mercado Tipo Forex Até mesmo os índices mais rápidos Tipo HK50 Nasdaq, Dow Jones, Jarman 30 Enfim Lembrando que Não significa Que se você tá operando o gráfico M1 Que seja mais lucrativo Do que, por exemplo, operar um Forex Eu, por exemplo, já operei de tudo E pra mim Específica Não só pra mim Mas pra qualquer pessoa que opere É muito mais lucrativo você operar o mercado Forex Do que operar o mercado de M1 Você vai ter uma taxa de aceito melhor Você vai entrar menos Você vai ter mais qualidade de vida No mercado de M1 você vai operar mais Você vai errar mais Você vai fazer mais odds Enfim Tudo tem seus prós e contas E é importante entender sobre tudo isso Preste atenção E que tudo isso pese Quando você for escolher O tipo de mercado que você vai operar Dica número 3 Você já tem uma rotina boa de aporte Você já tá ali Meio que escolhendo o mercado que você vai operar E a dica número 3 é Você precisa dominar uma estratégia Você tem que dominar alguma forma de operar Pode ser uma linha pra baixo e uma linha pra cima Rompeu pra cima, compa, rompeu pra baixo, vem E fica o ano todo fazendo aquilo O tempo é uma das paradas mais importantes que a gente tem Se tem uma coisa que me deixa puto É eu perder o meu tempo, tá ligado? Porque a gente tem contagem regressiva O tempo ele não volta, cara O que eu tô falando aqui é 10 segundos, 15, 20 segundos a menos de vida que eu tô tendo Então o tempo ele não volta Se você não tiver começar já janeiro Pra ter uma estratégia que você vai seguir no ano inteiro Isso significa que você não vai ter um ano bacana Se você deixar pra ter uma estratégia muito bem desenhada em fevereiro Você tem ali Já perdeu dois meses Se você começar em março Você já perdeu três meses Se você começar em abril Você já perdeu quatro meses E por aí vai E o seu ano Quando você perceber Você já perdeu cinco, seis, sete, oito meses E na grande maioria das vezes Você perdeu mais um ano da sua vida Esse finalzinho agora pra janeiro É muito importante você aprender E começar a dominar uma técnica Começar a aprender Pô, eu gostei dessa técnica No caso, a melhor técnica do mercado é a FiveMate No caso, quando você olhar pra técnica E fala assim Cara, eu vou aprender todo o fundamento dessa técnica Eu vou aprender tudo sobre essa técnica Eu vou voar nessa técnica Eu vou me organizar a partir de já dessa técnica O que que se organizar a partir de já? Pô, eu vou começar o meu ano Eu vou fazer duas ordens por semana Buscando X quantidade de ponto E vou estopar X vezes Se estopar eu parei Se bater T que eu parei Isso é estratégia Quando você tem tudo isso desenhado Então, esse começo de ano É muito importante pra você Dominar alguma técnica Porque é a técnica que vai te dar dinheiro O que que é uma técnica? Você identifica padrões E de acordo com aqueles padrões Você executa Então, você tendo isso muito bem desenhado Significa que você tem grande chance De começar um ano muito bem Mas também não adianta você fazer o que você sempre faz Porque eu sei que a maioria dos iniciantes fazem isso O cara começa a aprender Ele aprende sobre uma técnica Ele tá dominando uma técnica Só que ao mesmo tempo que ele tá aprendendo Começa a vir muita informação Começa a vir muita coisa E aquele cara Ele começa a ficar trocando Ele troca de técnica o tempo todo Você tem que entender o seguinte Se você começou a seguir uma rotina em janeiro E você seguiu por 15 dias E por algum motivo no 16º dia Você parou de seguir aquela rotina Cara, do 17º dia em diante Começa a contar tudo de novo 1, 2, 3, 4 Se você parar no 4º dia Começa 1, 2, 3 Então assim Com mais tempo que você segue essa rotina Mais resultado você vai ter E você tem que entender Que nem sempre seguindo a rotina Você vai conseguir um resultado positivo de cara Então mesmo seguindo a rotina Você pode tomar ali o primeiro stop Tomar stop Não significa que você tenha que parar de operar Entendeu? Tomar stop é só uma questão de continuação Quando você toma o stop Você tem que estar tranquilo com você mesmo Então quando você toma o stop Você tem que ter que dizer Eu fiz tudo certo Eu operei certinho Eu não tive a chance de colocar no 0x0 Então eu tomei o stop Beleza Eu vou continuar fazendo a mesma coisa Você não tem que mudar a sua forma operacional Não se corrija de forma operacional A não ser que você esteja fazendo errado Se você está seguindo certinho É quase que impossível Você fechar o seu ano negativo O que é seguir certinho? Gerenciamento de risco A estratégia correta Toda semana saber onde compra Toda semana saber onde vai vender É bom você ter resposta para tudo Já vai começar a semana? Vai fazer uma análise? Já sabe onde vai comprar e onde vai vender Tenha resposta para as duas posições Já saiba onde vai estar um take Já saiba onde vai estar um stop Já saiba onde vai tirar o risco E começa a seguir tudo aquilo na semana Bateu o take? Tomou o stop? Vai fazer mais uma? Já tenha isso desenhado Tenha isso combinado Combinado no sai caro A grande oportunidade que você tem agora É de desenhar uma estratégia E seguir essa estratégia 100% a risco A quarta dica Também já complementando Todas as outras anteriores A quarta dica É não seguir Dicas de investimento Mas vamos ter um canal de investimento Você pode perceber que eu tenho um canal de investimento Mas eu ensino você a pescar Eu não te dou o peixe frito Ninguém vai te dar o peixe frito Da forma correta É porque é o seguinte Quando eu faço uma análise No meu canal do YouTube Você pode perceber que a gente fez Várias análises aqui esse ano Eu ganhei muito dinheiro no show USD A gente fez várias análises em euro dólar Análises que deu muita grana Mas ser essas análises Ela deu muito dinheiro Para quem sabia operar Para quem soube seguir as dicas Para o cara que sabia ali Fazer uma costura Para o cara que sabia onde entrar Aonde sair Onde estava um take Para o cara que sabia Executar a ordem Esse cara que sabe executar a ordem Ele conseguiu operar E pegar muita dica aqui no canal Também no Famente Club E por aí vai Mas o que eu quero dizer Sobre dicas de investimento É o que? Às vezes você está numa rotina muito boa Você é um cara que já tem seu planejamento de aporte Você é um cara que já desenhou Imagina você passar dezembro inteiro Desenhando a tua rotina As tuas melhorias Para fazer um aporte Seu planejamento financeiro Aí você passou dezembro inteiro Estudando os mercados Que você vai operar Os mercados Que você vai cair de cabeça No ano que vem Aí você passou dezembro inteiro Aprendendo uma técnica Que são os três primeiros pilares Que eu passei aqui Planejamento financeiro Dominar alguma técnica E escolher o mercado e os ativos Então você passa dezembro inteiro Desenhando isso Planejando Colocando no papel E aí quando você vai executar Você está frequentando 50 grupos de WhatsApp Aí lá no maldito grupo de WhatsApp Entra lá os gurus E começa a dar dica De planejamento financeiro Para você Tudo desorganizado Nem os caras conseguiram se organizar Aí você está fino na técnica E entra lá no grupo de WhatsApp Um monte de técnica Um monte de despejo Gente despejando Muita informação Ó, não compra aí Não vende aqui Não faz isso Não faz aquilo Cara, você vai ficar louco Aí você entra no grupo de WhatsApp O cara está te oferecendo Vários tipos de mercado Agora está na moda Oferecer criptomoedas Vários tipos de mercado Que tudo que rola Num grupo de WhatsApp Tudo que rola Nos nichos de mercado É conflito de interesse Qualquer tipo de informação Que está sendo passada ali É porque o cara Está tirando alguma vantagem Naquilo que ele está passando É, dificilmente Alguém vai te passar uma informação Se não for por conflito de interesse Se não for por vantagem De quem está te passando Essa informação Então você tem que ficar Muito atento E acreditar mais em você Quando você deixa De executar a tua estratégia Aquilo que você desenhou Olha o esforço Que você está tendo Para estudar Olha o esforço Que você está tendo Para colocar no dia a dia Tudo que você está aprendendo E na hora de executar Você acha que realmente É justo você Acreditar em outra pessoa Acreditar no que Que outra pessoa está falando Acreditar em uma certa dica Ter essa personalidade Para seguir você mesmo É muito importante Sem essa personalidade Sem você seguir O seu instinto Sem você seguir A tua opinião E aquilo que você quer Por mais que você quebre Cara, você não vai ser ninguém Eu prefiro quebrar Por eu mesmo Do que estar seguindo Dica de alguém Então no mercado É a mesma coisa Você tem que seguir Você Se você está no grupinho O cara falou Compra ali Vende aqui Vai a fundo Faz um estudo Acredite Entendeu? Você é capaz E você é capacitado É só você estudar Você praticar E você vai perceber Que você pode muito mais Do que as dicas Que estão rolando por aí Então toma cuidado E a quinta E última dica A quinta E última dica Que eu tenho Para você Pega um caderno Anota tudo isso Num caderno Num computador Eu falo caderno Porque eu sou da antiga Mas hoje tem um bloco De nota do iPhone Mas enfim Pega uma caneta Um bloco de nota Anota Anota tudo isso Planejamento financeiro Dominar uma técnica Colocar esses tópicos Escolher os ativos E os mercados Não seguir dicas de investimento E a quinta dica é Executar esse plano Então quando você tem Tudo isso anotado Você tem que fazer Tipo reuniões Periódicas Com você mesmo Eu faço reuniões Semanais Comigo mesmo O que que eu Coloco naquelas reuniões Semanais Eu sou um cara Que eu opero Em alta performance Já há muito tempo Eu tô operando Com 100 de lote No ouro 100 de lote No ouro Me dá um stop De 400 mil De 500 mil De 600 mil R$ 600 mil Muitas vezes É um stop salgado E eu tenho que estar Extremamente concentrado No que eu tô fazendo E hoje eu sou um cara Que eu tenho muita coisa Na minha cabeça Família Empresa Operacional Enfim Toda sexta-feira Eu tenho uma conversa Comigo mesmo De olhar o que que eu fiz De errado na semana Quando eu executo Uma ordem no domingo Eu tenho uma paz Comigo Já fiz um estudo Tô seguro do estudo Analisei Reanalisei Tô seguro no estudo Beleza Já sei onde comprar Já sei onde vender Eu já sei onde vou tirar o risco Eu já tenho tudo desenhado Pra semana Na sexta-feira Eu tenho que entender Se eu realmente executei aquilo Se eu executei a estratégia Se eu saí do trade Por que que eu saí Se eu saí por medo Se eu saí por ansiedade Se foi a técnica Realmente que me tirou Então tá tudo certo Se eu tomei stop Pela técnica Ou por um erro pessoal Se eu seguir o plano De desplanejamento financeiro Se eu tô seguindo O plano de mercado Quando você escolhe um mercado Você tem que namorar com ele E você só pode partir Pro outro mercado Quando você estudar E dominar aquele mercado Então quando você tá aqui Estudando o mercado Se familiarizando com o mercado Tenta se tornar profissional Naquele mercado E quando você for colocar Um outro mercado Na tua vida Para Vai devagarinho nele Vai pisando devagarinho E vai implementando ele aos poucos Se você colocar muita coisa Ao mesmo tempo Possivelmente você vai ficar confuso Então executar Tá preocupado em executar É muito importante Porque cara assim Tanto final de ano É aquela mesma Eu não sei vocês Mas eu sou aquele cara Que eu comemoro o Natal E ano novo Por causa de família Eu não sou religioso Entendeu? Então eu comemoro o Natal E ano novo Por causa de família Pra mim é mesmo Eu não faço promessa De ano novo Eu não faço promessa de nada Dezembro pra janeiro Pra mim é só dezembro pra janeiro É só um mês normal Entendeu? Então é vida que segue O planejamento que eu tenho E a rotina que eu tenho Eu já tenho um ano todo Eu não vou começar essa rotina E começar a fazer isso Só porque é virada de ano Eu já faço isso Todos os meses Eu já faço isso Então janeiro é só mais um início Mas como a grande maioria Da galera aí do YouTube Tem esse hábito De virar o ano E fazer promessa Aquela coisa toda Você tem que começar A se organizar Não adianta você fazer Esse tanto de promessa Se você não tiver ali Um controle Que você possa toda semana Olhar e falar assim Pô, eu tô seguindo isso Eu tô realmente seguindo Simplesmente Eu anotei Pra eu anotar E mais um ano Eu não tô seguindo E aí teoricamente Você vai ver o resultado Se você seguir tudo certinho Gerenciamento de risco Técnica Acreditar mais em você No operacional Pegar menos dicas possível Ter boas rotinas De aporte financeiro Dificilmente você vai fechar Um ano negativo Dificilmente você vai fechar Um ano em que você não cresceu O seu crescimento Ele é certo Entende? Se você chegar no final De 2022 E não cresceu Em 99% das vezes Você não colocou Tudo isso Que a gente abordou aqui Porque pra você Se tornar um trade de sucesso De verdade Sem esses 5 pilares Aqui Sem esses 5 tópicos Fica muito difícil Entendeu? Porque o seu operacional Puxa qualquer informação dessa Se você tá operando Apertando o botão E por algum motivo Alguém te distraiu Ou por algum motivo Alguém tirou você Do foco Da sua operação Imagina Eu tô com 600 mil de stop Aí eu entro no grupo De WhatsApp Eu tô vendido E eu tô vendo O grupo inteiro comprado Você acha que eu vou mudar Minha posição Por causa de uma galera Se eu fizer isso Eu tô me prejudicando Entendeu? Então toda vez que você fizer isso Você tá se prejudicando Então a quinta dica é Execução Anota tudo Deixa tudo anotado E pelo menos uma vez Por semana ali Já de janeiro De 2022 pra frente Que é o ano da virada E a promessa Dá uma verificada Faz um checklist E vê se você realmente Tá seguindo tudo certinho Porque se você estiver Seguindo tudo certinho O crescimento da sua conta É algo certo Deixa o like Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal Já comenta aqui embaixo Quais planejamentos Você também quer colocar Aí pra 2022 Quais são os seus planos Pra 2022 Quem quer ficar milionário Em 2022 Será que vamos ser Novos milionários Em 2022 Estatisticamente Dizem que sim Que a gente vai ter Mais de 300 mil milionários Nos próximos dois anos Quem sabe você Não pode ser um dele Quem sabe você Já não começa Em 2022 Beleza? Vamos que vamos Tem